da guerra, que foram recebidos aqui em Curitiba, eles decidiram voltar lá para a região do conflito. Gente, por mais que estejam em guerra, é a sua casa, é o seu lar, né? Os estrangeiros querem ficar mais perto da família, e isso é absolutamente compreensível, concorda? Dá uma olhada. Depois de quase um ano no Brasil, o grupo de refugiados ucranianos decidiu ir embora. São sete famílias que foram homenageadas neste domingo durante um culto especial de despedida. Desde que a guerra começou, a primeira igreja batista intermediou o acolhimento de cerca de 90 refugiados ucranianos que vieram para o Paraná. Os grupos se instalaram principalmente em Guarapuava, Londrina, Maringá e Prudentópolis, onde fica a maior comunidade ucraniana do país. E foi uma experiência incrível, porque no mesmo, essas situações, que a igreja precisa mostrar o amor verdadeiro de Cristo, acolher, ficar junto. E são justamente 27 ucranianos que estavam em Prudentópolis que estão voltando para a Europa, com destino à Polônia, Alemanha, Holanda e também para a Ucrânia. Mesmo sem o fim da guerra, eles decidiram voltar para ficar mais perto de casa e da família. O que te fez decidir voltar para a região do teu país, ir para mais perto de casa e ir embora aqui do Brasil? Nós temos muita saudade dos nossos maridos que estão lá na Ucrânia e nós queremos retornar para ficar junto com a família e nós torcemos para nunca mais mudar para outro país. Somente a Júlia decidiu ficar por aqui. Ela não tem mais família na Ucrânia e aprendeu a se sentir em casa no Brasil. Me recebemos aqui no Brasil muito bom e eu muito amo elas. Eu muito agradeço a cada um de vocês. Desde que a guerra começou, mais de 13 milhões de ucranianos permanecem longe de casa. Na Europa, são mais de 8 milhões de refugiados e outros 5 milhões de deslocados internos na Ucrânia. Esse grupo sabe que a realidade que espera por eles ainda é muito dura. Mas voltar para perto da família é, de certa forma, um alento. Senão vamos poder retornar para a nossa casa, onde nós antes morávamos, porque agora é bem lá onde é o estado do Netsk, onde está ainda bombardeando. O que todos esperam é ver esse conflito acabar logo. Para que eles possam retornar para as suas famílias, abraçar seus maridos, seus parentes. É isso, né? Voltar a ter a sensação de pertencimento da sua terra, da sua acolhida, mesmo em uma zona de conflito. Que essas pessoas possam ter toda a segurança do mundo para voltarem para a sua casa e que esse conflito acabe. Obrigado.